Quando eu tinha 17 anos, eu me filiei à União da Juventude Socialista e logo em seguida ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Na época, eu não tinha a exata dimensão do que aquele gesto representava e mesmo de quanto aquela filiação transformaria a minha própria vida. Com o passar dos anos, e lá se vão quase duas décadas, eu fui percebendo que fazia parte de um coletivo extraordinário, de um grupo de mulheres e de homens, de jovens e de idosos, de pessoas que lutam e lutaram em diferentes fases do desenvolvimento do Brasil, um grupo que era maior do que o seu próprio tamanho numérico, porque representava o sonho de um Brasil desenvolvido e justo. E aos poucos, então, eu fui compreendendo a dimensão do que é ser militante do Partido Comunista do Brasil. Um filósofo conservador inglês chamado Edmund Burke disse que uma nação é a união entre os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer. Por isso, ela é histórica. Por isso, ela não pode ser dissolvida. O meu partido, o nosso partido, o PCdoB, também é assim. Uma união entre os nossos mortos, que tombaram, por exemplo, na ditadura militar, os que já se foram, os vivos e os que estão por vir. Sendo do Partido Comunista, eu tenho ao meu lado pessoas como Prestes, Marighella, Lamarca, tenho Pagu, tenho Jorge Amado, tenho Elza Monerá. Estou vivendo num lugar justo e desenvolvido, eu posso pensar que também sou companheira de Neruda, de Saramago, de Frida Kahlo, de Che Guevara. Mas eu sei que do nosso lado também estão aqueles que estão por vir. Os nossos filhos, os nossos netos, alguém que, por exemplo, pode estar assistindo esse vídeo agora e ser despertado pela consciência e pela vontade de se organizar no nosso partido para lutar pela transformação da realidade no Brasil. Eu tenho vivido dias de muita emoção. A menina que se filiou ao Partido Comunista do Brasil aos 17 anos jamais imaginou que quase duas décadas depois seria a terceira candidata à presidência da República numa história de 96 anos. É muita honra, é um orgulho sem fim poder representar uma militância que impunha a nossa bandeira e que se une a partir de um sonho, o sonho de um Brasil justo para todas as brasileiras e brasileiros. Nesse 25 de março, aniversário de 96 anos do meu partido, do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, eu quero abraçar de forma muito carinhosa a toda a nossa militância. Que a gente siga juntos, caminhando, empenhados em construir um grande partido. Juntos, nós realizaremos o sonho de um Brasil para todos os brasileiros e brasileiras. Boa luta e até a vitória!